E fala galera, só aqui com vocês e bem-vindos de volta no Planet Crafter, explode o like aí se você tá gostando dos vídeos e vamos continuar as nossas aventuras aqui galera Eu fiz um quarto aqui em cima hein, tô querendo expandir, expandir a nossa base, é o seguinte, chegou uma comunicação, eu não quis ver o que era a comunicação que chegou do espaço Mensagem do Corp, blá 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 Finalmente consegui localizar o sistema para onde te enviaram, não tenho muito tempo mas vou tentar te dar alguns conselhos A taxa de sucesso dos Planet Crafters é tão baixa porque é uma tarefa quase impossível Teve encontrar comida espacial na tua cápsula e talvez nos destroços espaciais poderá cultivar alimentos, exploração e melhoração essenciais Exploração e melhora teu equipamento para aumentar as tuas chances, blá 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 Eu fiz mais uma aqui galera E já coloquei os armários, já trouxe as coisas de lá, então já adiantei, vamos trabalhar um pouquinho tá galera Opa, tá pronta a comida? Aí cara, o bom é que ele dá de volta as sementes galera Então nunca ficaremos sem Tá, preciso descarregar O que eu queria fazer também? Ah, o que desbloqueou galera? Desbloqueou essa aqui ó, a broca T3 E o tubo vegetal, os dois precisam de alumínio cara Meu Deus, vai acabar meu alumínio, vou ter que sair e explorar mano Vamos fazer a broca né T3 Caraca, quem é esse aí? O tamanho da broca galera, eu vou tirar as outras Ou será que eu deixo? Ou será que eu deixo? Eu fiz uma escada aqui E só para terminar depois o andar de cima galera Ainda não Tá, broca e deixa eu ver como que tá a energia elétrica se não vai precisar de mais um Ah, mano Não podia acontecer isso Tá bom 57 kW sobrando Então, acho que eu vou fazer esse aqui Esse aqui precisa de alumínio Garrafa de água, magnésio Garrafa de água, é só isso que tá faltando Fazer um dos grandões aqui galera Vamos ver Esse aqui vai lá fora Opa, finalmente hein Finalmente vamos poder plantar fora galera Olha Tá, eu vou pegar uma planta para botar lá E precisamos sair para pegar alumínio galera Vai então aqui Pegar alumínio para fazer mais desse aqui lá fora Esvaziar a nossa base É, acho que esse aqui já vai começar a adiantar bastante galera Negócio aqui fora Negócio aqui fora E tá direto no chão cara Hum, interessante Tá É O que que tem que fazer Tem alguma coisa aqui que a gente possa construir não Mochila 3 Negócio 3 Esse aqui tem que ter esqueleto 3 também né cara Ok Mensagem como que tá 66% para o céu azul galera Aí tá subindo hein Tem alumínio mais não cara? Quanto precisa? Um alumínio? Deixa eu ver se talvez Talvez tenha algum alumínio perdido por aí Poxa Eu gastei tudo na Nos painéis solares galera Gastei muito no painéis solares Bom Operação Pegar mais alumínio Ah Garrafa de água Oxigênio E Garrafa de água Oxigênio E comida É isso Let's go Let's go Que tem mais uma nave para lá né galera Pegar o máximo de alumínio possível E ver que que a gente Consegue fazer Lembrei que na última vez ali A gente achou bastante alumínio não foi galera? Então vou pegar titânio metal essas coisas aí pra fazer uma cabine lá Cabinezinha Aqui tinha bastante alumínio né? Opa não é pra cair um buraco que isso? Buraco é esse? Aqui que tinha bastante alumínio né? Esse aqui depois dá pra quebrar esse negócio aqui? Hum Ferro É aqui mesmo a alumínio ó Aí dá pra fazer aquele negócio de plantar lá fora galera Mais alumínio aqui ó Calma aí Cabine Ferro Cadê ferro? Não peguei ferro cara E dois ferro eu acho Só pra não ficar sem oxigênio Mais ferro Mais ferro Cadê? Cadê tu ferro? Pelo amor de deus Eu não queria gastar minha garrafa de oxigênio Oh meu deus do céu Será que tem aqui? Tem Cabine, cabine, cabine Cabinezinha Ali Aí vou focar em Lutear tudo que tem aqui Botar um armário gigante Calma Só Fazer um armário Pra guardar as coisas Ferro De mais ferro Um pouquinho mais ferro E já era Pronto Agora vou descarregar tudo que eu tenho no inventário aqui O problema é que a comida também tá indo pro saco mas muito rápido cara Tô entendendo Eu vou comer, beber Vai não ficar me incomodando E eu vou ver o que que tem nas... Aqui, alumínio boa Desmonta, desmonta cara, desmonta Titânio, ferro Maravilha Tem mais a nave ali Tem mais a nave ali Pegar tudo que tem de alumínio aqui Irmão Como é que que tem nessa nave Acho que não dá pra entrar nessa nave É, essa nave não dá Deixa eu ver se dá pra desmontar Desconstruir caixa de armazém Não pode desconstruir o inventário, está vazio Não, não está... Ua Aquecedor T3 irmão Esvaziou o inventário e volta lá galera Esse negócio aqui não dá pra desmontar porque o inventário é cheio Hein? E papo S Ah, tem um botão pra transferir tudo? Tem Beleza Água dá pra fazer Comida temos e água dá pra fazer galera Então, estamos tranquilos aqui Dá pra trabalhar bastante Desmontar Não pode desconstruir o inventário e não está vazio Como assim? Minha inventário está vazio sim cara Precisa de mais inventário, será? Caraca galera O cara está dizendo que o meu inventário está vazio, como? Alumínio, 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 alumínio Que vamos fazer painel solar E um negócio de oxigênio Daqui a pouco vai ficar céu azul, não vai? Quero ver esse céu azul cara Como vai ficar? Nossa, muito alumínio galera Vou farmar aqui Ai, estou olhando pra lá Olha ali galera Tem uma coisa ali Mas não vou sair agora não cara Só queria mostrar pra vocês que Nova comunicação Ali ó Tem uma coisa ali galera Agora eu vou achar mais alumínio Ai, pensei o seguinte galera Se aquele extrator ele extrai esses negócios aqui Dá pra botar... Extrator não é o nome dele? Que que é o nome dele cara? Cadê? E Broca E Broca Gera pressão liberando gases Presos no solo Ah não Só libera gases Acho que liberava o... Acho que liberava o... Os minerais Mas não é Acho que eu peguei tudo hein galera Peguei uma demora Peguei uma demora Peguei uma demora Peguei uma demora galera Mas eu acho que já estou com o inventário cheio Não adianta ficar pegando... Ah, estão aparecendo Não é possível galera Já passei por aqui várias vezes Não vi esse aí Estão aparecendo galera Estão aparecendo galera Vou os garantir pra vocês Tá, é... Alumínio Vou pegar tudo o alumínio que tem aqui Daqui, daqui Pegar as comidas também Alumínio acabou O que sobrou aqui A gente bota pra pegar depois Peguei a garrafa de oxigênio Não, comida é melhor que cobalto Circuito também Esse... Esse aqui também Beleza Porque se eu voltar depois Eu volto a pegar só essas coisas aí Talvez vai aparecer mais... Alumínio Volta pra base Ver que comunicação é essa Que chegou né E... Fazer mais painel solar Painel solar E aquele negócio de... Oh, céu azul galera Caraca, céu azul galera Uhuuu Aí sim Por isso que chegou a comunicação Que o céu tá azul agora Mano Trabalho eficiente Será que não dá pra... Morar aqui? Pô, céu azul, oxigênio tem? O céu tá azul Por que que não tem oxigênio? Eu não sei como que funciona esse negócio galera Não sei como que funciona Só tô falando tá? Cientista de plantão aí Explica pra nós o que que tá acontecendo Eu não sou cientista galera Tá Alumínio Não, vai ter armário só pra ele Esse vagabundo Ó Não tem armário só pra ele? Tem Alumínio vagabundo As comidas aqui Uma aguinha Uma comidinha Não precisava né Comer né? Não precisava comer cara Tá, os minerais preciosos Isso aqui Tá Agora vamos fazer mais painel solar O dois Um, o dois Então precisamos de ferro Magnésio Silício Cobalto Cobalto Silício Ferro E magnésio Magnésio Cobalto É isso Acho que dá pra fazer dois agora Aí já pra Já pra ativar galera Mais coisas Aí não fica falando que não tem energia elétrica e tal Tá, o que que pegamos? Pegamos o... Esse aqui né, nível 3 O que que é esse? Vara de iridio? Onde que eu vou conseguir essa vara? Difícil hein galera? Agora fazer esse aqui ó, alumínio, água Vamos lá, fazer mais duas ou três desse aqui ó É... Silício, dois, magnésio e alumínio Água Silício Precisa de... Precisa de... Precisa de... Magnésio E... Alumínio A gente saiu pra isso né galera? Saímos pra pegar Saímos pra pegar Cara, não tá ficando verde ainda cara Não tá ficando verde o bagulho Aí, caraca Só botar as plantas lá dentro Três plantas Se me respeitem galera Se me respeitem Eu vou diagramar recebido Estação de construção avançada Estação de construção avançada Estação de construção avançada galera Vamos ver Vamos ver Azul... Ah, não veio a comunicação né? Comunicação galera Li que você tem mais chance de sucesso de se construir sua base em altitude não sei porque por enquanto Se você conseguir aquecer o planeta suficiente algumas cavernas devem se tornar acessíveis quando o gelo derreter A última coisa, você pode... Oh, ele não terminou a comunicação, cortou Tá pronta a comida? Olha... Ah não, não tá pronta Me ferrei Tirei Tá, tudo bem O que que a gente ia fazer agora? Estação de construção avançada galera Cadê ela? Precisa de três alumínio, dois titânio, dois magnésio e dois silício Três alumínio né? Não Dois titânio Dois silício E dois magnésio Não tem um magnésio? Cara, esse magnésio é vagabundo hein? Magnésio vagabundo Oh, não tô vendo cara Magnésio aqui lá Será que daqui a pouco a gente vai poder andar sem precisar respirar? Nova comunicação recebida Nova comunicação recebida Iniciando a gente tá do lado mesmo? Bem Mais magnésio Quero ver onde que vai pedir pra colocar ela Se precisa de muito espaço eu vou ter que fazer segundo andar galera Ou aumenta aqui atrás Ou aumenta aqui atrás Dá pra aumentar atrás Dá pra aumentar atrás O clima está horrível Estou ficando sem recursos Não é o suficiente neste mundo Não sei por que escolher isso A morte teria sido mais agradável Se alguém poder me enviar ajuda por favor Como que eu vou te enviar ajuda irmão? Porra A gente tem que ajudar esse maluco hein galera Falta aterrizar no mínimo IG Ahn Aqui talvez? Tem espaço aqui? Olha Olha Ahn Nossa senhora Quanto de irídio cara Que que é isso? T4 Mochila T4 Precisa de Superliga Mochila T3 Calma aí galera Precisa de Que que é isso? Motor de foguetão Motor de foguetão Mochila jato O lixita Pra fazer Nossa galera Precisa de 9 irídio cara Pra fazer uma barra Pera aí Primeiro mochila galera Mochila T3 3 Superliga 1, 2, 3 Superligas Que mais? Um alumínio Não Um titanio Mochila T3 Mochila T3 Mochila T3 T4 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 Aí sim cara Oxigênio T4 Vamos precisar também mano Tá Deixa eu pegar as Comidas aqui Por cento Ei Garrafa de água E guardar a comida aqui Ó Que mais? Cara vou ter que fazer esse negócio de irídio cara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Beleza pegamos a barrinha de irídio Pra fazer esse aqui ó Silício titanio e alumínio Meu Deus Meu Deus, alumínio cara Titanio Silício Silício Toma esquentar aqui Vamos no También Esquentar o planeta Hay Estamos esquentando o planeta Ou Os recursos acabando aqui Os recursos acabando aqui O É Volta ferro Tô falando que os recursos estão acabando Achei que era uma chuva de meteoro Pegar mais recursos Não vou diagramar esse bíblio Espalhador de erva Espalhador de ervas Cresce erva no exterior Gera biomassa Caraca, cara Let's go Let's go, let's go, galera Cara, tudo usa alumínio, irmão Eu vi um terreno plano lá Vou mostrar pra vocês, galera Lá pra cima tem um terreno plano Eu tava pensando em mudar pra lá, mas Acho que tá demais agora, né? Talvez mais pra frente com o negócio de jato A gente vai conseguir Calma aí O que precisa? Duas garrafas de água Claro que não temos, né? Alumínio e semente Alumínio... Eu vou tirar essas plantas daqui, galera Vai espalhar plantas aqui fora, mano Onde que vamos colocar, hein? Na frente da base pra ficar bonitinho, vai Ué Semente de lirma Entendi Cadê semente de lirma? Ah, isso aí Tá, vamos lá Só semente de lirma, né, cara? Qual é o alcance? Qual é o alcance? Bom, é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa aquele likezão Temos avanços gigantescos aqui E eu vou farmar mais um pouquinho E eu vou tentar aumentar a nossa base Pra ter mais espaço E talvez Talvez a gente no próximo episódio A gente saia pra farmar Tem que fazer alguma coisa com ela Não Não se esqueçam de me seguir no Instagram Link tá na descrição E tá passando aí na sua tela E na Twitch Tweet.tv Parra MRSan Live todos os dias Tamo junto Grande abraço Seja feliz Seja feliz E aí E aí E aí